Lá, uê, Maria Mulambo! Lá, uê, com a gira! Maria Mulambo, ela é fiel É ouro que cai do céu Maria Mulambo é fiel É ouro que cai do céu Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Maria Mulambo, ela é fiel É ouro que cai do céu Maria Mulambo, ela é fiel É ouro que cai do céu Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Lá, uê, com a gira! Lá, uê, com a gira! Amigo Joguem flores e perfumes Joguem flores e perfumes Bomba, gira, está em festa Amigo Bomba, gira, está em festa Bomba, gira, está em festa Bombagina está em festa Bombagina está em festa Bombagina está em festa Claro, e é Bombagina! Claro, e é Bombagina!